E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, mais um evento que eu tô presenciando aqui, que é o cemitério aqui Deixa aí no comentário galera, quantos eventos nós temos aí nesse Halloween aqui no Last Day, que eu tô por fora, tô começando de novo depois de 10 dias, beleza? Então esse canal aqui é focado no Last Day, o canal 2 focado no Free Fire, então conto com o apoio de vocês, botando like lá no canal 2 E se você é fechadão com Tubarão, vá assistir os vídeos de Free Fire, corre aí, primeiro link na descrição do canal 2, beleza? Vamos que vamos aqui galera, vamos bater uma meta o quê? De quantos likes aqui? 500 likes nesse vídeo aqui? Conto com o apoio de vocês, 500 likes, beleza? Vamos botar um acelerar aqui e vambora galera, vambora Que o porra aqui deve ser carne de pescoço, cemitério mano, cemitério maldito, cemitério Catarina Catrina né, Catrina, cemitério de Catrina, rapaz, bagulho doido moleque, será que tem uma morte ali, Catrina? Vamos ver, eu vim com o Pocah, qualquer coisa eu meto o pé e busco mais lá em casa, tá galera? Qualquer coisa eu meto o pé e busco mais, vamos ver aí como é que funciona esse evento aí, beleza? Vai deixando nos comentários aí, vai dando dica pro Tubarão, é... conectando-se ao servidor, bugou Cara, tá muito demorada essa abertura aqui cara, demais, demais, demais Não sei se é comigo, pô, eu tô jogando no PC cara, é mais rápido cara, vamos ver Ó o barulho da moto vem, cara, você invadiu um setor que tem big one e você morre, olha isso ó A moto já tá lá dentro, porra, brincadeira, caraca, olha isso, mano, olha isso, olha isso, moleque Ah, moleque, arminha na mão Rapaz, evento cinismo, vai armar na mão, sei qual é, ó, tem um candango ali, ó Tem um que porra essa daqui, galera, tumba, pontos de 0 a 100, coloque uma lápide feita em uma bancada ritual Uma bancada ritual Parada estranha, olha isso, lá a Katrina Haha, moleque, que isso, primeiro homenageia os mortos do cemitério e recompensarei seu esforço Olha isso, rapaz, quanto melhor você decorar Hummm Cachotão boladão aqui, opa, tablo, caraca, esse cachoto aqui é assim, bicho, mano, olha essa lápide malandro Olha isso, dá pra tirar nela, dá pra tirar nela Dá não, ó Dá não pra lá, moleque Olha isso Hahaha, moleque, vai matar ela Vamos, vamos dar um rolê aqui, vamos dar um rolê aqui Vai ter um zumbi boladão aqui, ó Tem mais isso aqui, ó Tem umas paradas aqui, não dá pra pegar Tem outra aqui, ó Rapaz, parada sinistra Olha aí, outra daqui Ah, a gente tem que ir colocando as paradas aqui, galera Tem que ir colocando as paradas aqui Olha isso, ó Coloque uma lápide feita em uma bancada, cara Bancada, vamos ver aqui Bancada ritual, galera Aqui, ó, bancada ritual Olha isso Belido, aprender aqui, ó Aprender que não gasta nada É só aprender mesmo Belido, vamos ter que ir em casa fazer essa parada, rapaziada Tem mais aqui, ó Cadê? Eu não tenho zumbi aqui, não? Tem mais Então a gente tem que fazer tudo isso aqui Pra ela dar uma recompensa aqui, dar a vir nesse baú aqui Será isso? Deixa eu no comentário aí vocês que tem a experiência Mas que eu tô tudo Vamos dar a volta aqui Vamos dar a volta aqui, beleza? Show de bola E vamos em casa, né? Vamos em casa Fazer a nossa bancada Vamos lá, vamos lá Só que ali diz As melhores As melhores, né? Cadê? Deixa eu ler de novo lá Pra gente não voltar aqui à toa Saber o que a gente vai fazer na parada Beleza? Boladão Vamos ver aqui, ó Coloque uma lápide feita em uma bancada ritual Ah, não Tem nela Nela que tinha uma mensagem diferente, ó Quanto melhor Ah, quanto melhor você decorar as tumbas Melhor será a sua recompensa Entendi Entendi, beleza? Então vamos lá Vamos pegar a nossa motoca aqui E vamos pra casa, galera Então, galera Cheguei aqui Já ajeitei as paradas Pra construir a nossa bancadinha aí E vamos lá Vamos pegar aqui a corda Tábua E sucata, beleza? Sucata Vamos lá Vamos clicar aqui Pra gente montar a nossa bancada aqui, ó Show Montamos a nossa bancada Vamos guardar as paradinhas aqui Bancadinha bolada Vamos construir ela Vamos construir ela onde? Aqui Vamos construir ela aqui 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 Beleza Bancadinha construída Agora a gente vai lá ver Vamos lá ver como é que ela ficou Ó, moleque Bolada, rapaz Vamos ver como é que funciona esses projetos aqui Vamos ver Ah, 10 madeiras Uma vela Flor E máscara Lápis de simples Pedra Pá Flor Máscara Então o ideal é a gente focar nessa parada aqui Cara, mas como é que eu vou encontrar essas paradas aqui, cara Acho que eu já sei, cara Vamos ter que lutear as florestas Essas paradas assim Entendeu, ó Vamos ver Vamos ver como é que eu tô equipado aqui, ó Tô com o facão boladão Tô com a pistola cheia Vamos ver Ih, vambora 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 Vamos equipar Show Vambora pra guerra, galera Vambora pra guerra Que a gente vai buscar Esses itens aí Deve ser na floresta Acredito eu que seja na floresta, cara Na floresta ou na pedreira Agora tem uma parada de pedra ali Eu vou na pedreira Entendeu? Tem uma parada de Um bloco diferente ali Eu não li Esqueci o nome Eu li rapidinho assim Mas não tô lembrado do nome, beleza? Brota o like aí, galera Canal 2 na descrição Dá aquela força Que vai ter só vídeo top de Free Fire A evolução tá chegando pro Tua Vocês estão reparando, beleza? Então vambora Meu Deus Que demora, rapaziada Olha isso A demora Não, não pode ser A moto já chegou ali Ó, pessoal Eu vou sair invadindo aqui, ó Ó, já tá vindo um candango ali Já tá vindo dois Beleza Ah, pulou, safado Pulou, safado Esqueci de trazer o... Nosso dog Porra, Tuba Tá dando mole aí Pra esses candangos aí Dez dias sem jogar Desaprendeu Como que eles têm? Não tem nada, tá? Vamos descendo aqui Que eu quero os caixotes lá Pra ver se tem alguma coisa diferente Rapaz, vocês viram Quanto zumbi tem ali? Porra, esse... Você viram quanto zumbi tem ali, rapaz? Que isso? Ainda bem que vem só o gordão Vamos pegar só esse gordão aqui Beleza, show Fica a atividade aqui Ele vai pular aí, ó Beleza Pulou em vão Toma, toma, toma Vamos arrancar o cucurucu dele, aí Vamos arrancar o cucurucu dele Agora, 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 agora Ah, aí não, parceira Aí não Vou pegar ele por trás aqui, ó Caraca, aí é sacanagem, Big Aí é sacanagem, Big One Mete o pé Ainda me deu-lhe uma, mano Que safado, mano Que safado Vamos lá pra floresta Não, vou na pedreira Vou aqui na pedreira 2 Vou na pedreira 2 Beleza? Vambora Ó, chegamos aqui na pedreira aqui Beleza, vamos pegar essas pedras aqui Vamos lá, vamos lá Vamos sair invadindo aqui Que eu quero Eu vou fazer o seguinte, galera Vou matar logo ele na bala Vou matar logo ele na bala Pra poder acabar rápido Beleza? Pra gente poder Pegar o loot ali Bonito ali Caraca Zumbi diferente, malandro Peguei vela Ah, moleque Vamos ver o que tem aqui, galera Vamos ver o que tem aqui Ah, moleque Tô achando mais Tô achando que tem mais recursos Dentro do mapa, hein Opa Beleza Show Vou matar esse zumbi aqui, ó É um zumbi diferente, cara Uh, pegamos flores Show Ah, esse é um zumbi normal Aqui o cachote Já abrimos aqui Beleza? Vamos abrir esse outro aqui Tá bonito Vamos ver se vem coisa boa aqui dentro Vamos comer aqui a paradinha Agora quando come de Eu quero só pegar o lootzinho ali As caixinhas Opa Beleza Cola Show Larguaço Larguaço Ah Cavalera É, moleque Show Flores É muito fácil, cara Só vai ter Só vai ter Parado insana, galera Ih, moleque Que isso Diferente Hi, hi, hi Beleza Nem vi quanto que ele arrancou de dano de mim, mano Boa Deixa eu beber uma água aqui rapidão A gente comorra aqui, beleza Show Vou comer uma Ô, porra Vamos comer essa lata aqui, ó Beleza 100% Show de bola Vamos ver o que ele deixou pra gente Uh, 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 uh Ah, moleque Aí tá bonito, parceiro Aí tá bonito Pega a corda aí Show Show de bola É o que? Bot também? Será que ele tem alguma coisa pra gente aí? Tem nada Vamos pegar essa picareta aqui Vamos pegar essa picareta aqui Vamos pegar pedra Vamos pegar madeira Show Show de bola Vamos ver Isso aqui eu não quero Isso aqui eu não quero Tá maneiro Vambora Vambora, tuba Vambora Essa cachote aqui nós abrimos Isso aqui nós abrimos Não pegamos o item Pegamos o item desse candango aqui Beleza Show Vamos pegar aquele outro lá, ó Matamos ali O verdinho Sapeca Vela Ah, moleque Aí sim, cara Aí sim Beleza Vamos ver o que tem nesse Ah, então a gente pega no zumbi, cara A verdade é essa A gente pega no zumbi Certo? Entendi Entendi Cadê? Come essa comida aqui Beleza Come essa comida aqui Vambora Deixa essa aqui pra lá Isso aqui pra lá Pega a fita Pega relógio Essas paradas são importantes Pega isso aí do Do Bicho Do bicho Porra Vamos pegar o que aqui, cara? Vamos deixar o que pra trás Vamos deixar essa parada pra trás Beleza? Vamos pegar isso aqui Tem mais um zumbi ali, ó Beleza Show Tem aqui um caixote aqui Vamos abrir o caixote Cadê? Ah, agora sim Vamos ver Pelo que eu vi nos caixotes Não tem nada de mais não Tá? É mais no zumbi Entendeu? É mais no zumbi Beleza Vamos comer aqui Pra ficar full É o gatadura pra cá Clica aqui Moleque Aí sim Tuba Aí sim Tô sentindo vantagem Nessa parada Beleza Eu tenho que ter uma Ah Inventário lotado Inventário lotado O que que eu vou jogar? Eu vou jogar corda fora Tem muita corda, cara Muita corda mesmo Deixa eu ver Como é que funciona Essa parada aqui Uma pedra diferente Vamos ver Quantas que vem Hi, hi, hi Opa Veio 3 rebloco de mármore Galera Ah, moleque A gente vai fazer Só lápis de bolada Galera Vamos fazer só lápis de bolada Cadê? É, mas é difícil Achar? Será? Será? Beleza Eu vi um candango Aqui, ó Vamos ver se ele Show Vamos ver se ele pegou Alguma parada pra gente Não pegou nada pra gente Só vou trocar a picareta Beleza? Essa arminha aqui, ó Deixa essa arminha Pedorenta aí Vamos lá Vamos embora Ah Então Mas não são todas as pedras Né, galera Não são todas as pedras Aqui, ó Ah, então apareceu Aqui a gente pega Beleza? Apareceu Aqui a gente pega Show de bola E vamos lá Boa, garoto Boa Vamos subindo aqui, ó Vamos subindo Porque eu acho que já Eliminamos tudo aqui, cara Todos os zumbis que tinha aqui E depois é só focar nas pedras Eliminamos todos Nada Olha quantos tem aqui Olha isso Tem zumbi diferente, malandro Ó Beleza? Show Vamos ver isso aqui Flores Máscara E é muito fácil, cara Muito fácil mesmo Beleza? Pega essa pedra aí Vai que é o velho Vai que aquelas pedras lá boladas Não é? Beleza? Pega isso aqui, ó É o lobo mau Carninha Show Galera, o vídeo de hoje é isso daí Farramos tudo que tinha direito Ha, ha, ha Moleque Topzeira demais E eu vou fazer a nossa lápidezinha E depois eu volto pra mostrar como é que funciona Valeu? Tamo junto aí, galera Abração Fui 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 Fui